Meu Coração Vou falar como é, na verdade, ensina de amor Mas se dá que eu venho, vou fazer de medo Toda a casa é lá que é hoje Meu Coração virou livre Lá, 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 lá. Tô traçando a minha vida, no coração Música 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 Com saudade dela Tô atrás do pé Trocará com ela Mas sei que sei que você tem nada Vai, se tá querendo Vou fazer me vir vó na casa cena, desde hoje em dia Balação vida livre Bala-bala, Andersórica tr tr apa Balação vida livre Balação vida livre Bala-balaream Balação vida livre Balação vida livre balação vida livre E todos parecem uma cerveja.